FITNESS FITNESS É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném É o japonzinho Daquele jeito Amor do bicho Fala, meu amor É o japonzinho Eu tentei te esquecer Falei com sucesso Eu até te quero longe Mas meu corpo que é perto Do seu bicho Sem o fogo Tu tem um toque que me deixa louco Odeio, odeio, odeio E olha onde eu tô de novo Sabe por que que tu me tem É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném É o japonzinho Sabe por que que tu me tem É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném É o japonzinho Daquele jeito É o japonzinho da caju E o meu patrão É o japonzinho do próprio paredão Amor do bicho Chegue Eu tentei te esquecer Falei com sucesso Eu até te quero longe Mas meu corpo que é perto Do seu beijo Se o fogo Tu tem um toque que me deixa louco Odeio, odeio, odeio E olha onde eu tô de novo Sabe por que que...